Após a avaliação inicial, os dentes são escaneados com um moderno equipamento chamado 3Shape, que gera um modelo virtual em 3D da boca do paciente, modernidade que elimina o uso de materiais para a moldagem. Esse modelo virtual é enviado para o nosso exclusivo ateliê digital de prótese, onde os novos dentes ganham forma de acordo com as necessidades funcionais e anseios estéticos do paciente. As modernas frezadoras 3D italianas entram em ação para esculpir os novos dentes em tempo recorde, com precisão microscópica e perfeição artística. A cirurgia é planejada digitalmente, usando as tomografias do paciente para simular a colocação dos implantes. A incisão é realizada com um moderno equipamento a laser, tecnologia que garante mais conforto ao pós-operatório, pois elimina o uso de bisturi. O Dr. Aurélio Belas realiza todos os implantes com o auxílio da sedação endovenosa. Através de vibrações ultrassônicas, realizamos a exodontia e levantamento de seio maxilar, quando necessário, sem traumas na gengiva. Utilizamos para enxerto ósseo o biomaterial da marca BIOS, que conduz uma rápida regeneração óssea. As membranas de fibrinas estimulam a rápida cicatrização do procedimento e são obtidas através do sangue do próprio paciente. A ozonioterapia é aplicada em diversas técnicas e também acelera a cicatrização de todos os procedimentos realizados no ciclo. Utilizamos duas das melhores marcas de implantes dentários do mundo e os novos dentes definitivos também são confeccionados com materiais importados da Itália, a Zircone. Redobramos a biossegurança visando o cuidado dos pacientes, colaboradores e de todo o ambiente hospitalar. Redobramos a biossegurança visando o cuidado dos pacientes, colaboradores e de todo o ambiente. Legenda por Sônia Ruberti